No intervalo da partida, a batalha em duplas vai ser divertida Olelê? Olalá, jogada, ensaiada e o bicho vai pegar Com esse ataque não há quem possa A coroa é nossa A torre caiu, o estádio vibrou Era o povo jogando, mas pareceu gol Clash Royale Agora com o batalha em duplas Se o banquete está na panela Já dá tempo de um combate na tela Enquanto o socorro demora O ataque é aqui e agora Mas pra dupla real A jogada é fatal O fracasso é total Mas não é não, pois tem um rango legal Outra partidinha, que tal? Clash Royale, agora com batalha em duplas Seu príncipe Nana gostoso e ela busca um rei na surdina Na América, Quênia, na França, Romênia ou quem sabe na China Neste encontro tão inusitado Sai de um épico ataque alado Com busão, fazem chamas, a corolação e a singela comemoração E foi tamanha emoção Que acordou o chapadão Clash Royale Agora com batalha em duplas Enquanto o resgate não acontece Uma partida em dupla alivia o estresse Do alto ele entrou em ação E a luta na arena era só confusão Sem cansar sua beleza a princesa brilhou E o reinado da dupla inimiga babou Não tem hora perfeita ou lugar ideal Para outra partida de Clash Royale Agora com batalha em duplas Clash Royale